E aí galera aqui é o Cris, estou de volta para trazer mais um tutorial para vocês. Agora eu vou ensinar um outro método aí galera, para vocês jogarem com controle genérico PS2 e etc no Naruto to Boruto. O que acontece, esse novo método eu estou fazendo em cima da base do jogo feito pelo Codex. É diferente do primeiro jogo aí, do primeiro vídeo que eu fiz que foi feito na base do 3DM. Então esse método funciona só no jogo Codex, é um método muito mais simples, mas só funciona no jogo craqueado pelo Codex. Beleza galera, na descrição do vídeo eu vou deixar o link de download do programa, dos arquivos já configurado. Lembrando que os arquivos configurados é só copiar e colar, mas se o seu controle for diferente do meu, pode ter alguma alteração. Então eu sempre sugiro que a galera faça manualmente a configuração. Mas se o seu controle for igual ao meu, não vai ter problema nenhum, só copiar e colar. Então na descrição também vai ter o link da pasta dos arquivos já configurados, beleza? E também eu vou deixar o link de download do jogo versão Codex, que é a versão que eu estou usando no tutorial e a versão que funciona. Lembrando mais uma vez que na versão 3DM esse método não funciona, beleza galera? Então vamos lá, é bom e velho 360C, vou extrair aqui, já apareceu aqui. Vou recortar aqui, vou copiar, tanto faz. Vou aqui ó, se vocês notarem, eu tenho dois jogos instalados. Essa aqui é a versão 3DM e essa é a versão Codex. Vou aqui, propriedades, abrir local do arquivo. Beleza, se vocês notarem já está até feito aqui galera. Vou excluir aqui rapidinho, só para vocês verem. Vou colar, beleza? Vou executar. Vou criar DLL, vou pesquisar as configurações do controle na internet. Beleza, finish, segundo controle, beleza, finish. Galera, lembrando que o jogo não muda nada, beleza? Esse jogo aqui, essa versão ainda joga só offline. Só que a maneira de craquear foi diferente e por isso reconhece o 360C de boa. Já no 3M não reconhece, porque foi um método que eles fizeram diferente, beleza? Vou mostrar aqui para vocês, para cima, para a esquerda, tá? Beleza, aqui também. Os botões tudo certinho. Se tiver alguma coisa alterada é só mexer aqui dos lados, ver qual que é que está invertido, beleza? Dá um save. Pode fechar. E pronto galera, está feito. Eu vou abrir aqui o jogo e mostrar para vocês se está funcionando tudo ok. Eu vou pular as aberturas e vou direto para o jogo, beleza? Então vamos lá. Então aqui galera, já no jogo, mostrar só os comandos para vocês. Para frente, para trás, para esquerda, para direita. Câmera para cima, para baixo, esquerda, direita. Os botões eu só vou conseguir mostrar para vocês na luta aqui. Deixa eu entrar aqui em uma luta rapidinho. Vou pular aqui também a abertura, beleza? Beleza galera, aqui a gente já está na missão. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Como eu mostrei a câmera, os negócios estão tudo certinho. Agora eu vou mostrar para vocês o botão. O A pula. O X bate. Eu vou mudar aquele poder mais forte. Então está tudo certinho aí galera. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário. Um método bem mais simples aí, mas funciona só na versão Codex, beleza? Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se o vídeo ajudou vocês, se inscreva que é bastante importante para o canal. Não é como precisando de inscritos aí galera. Se inscrevam para dar uma ajuda aí para o canal. E compartilhe e curta o vídeo, beleza? Até a próxima. O que que falou foi o Chris. Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu!